TV Câmara Informa Entre Marília e Avencas existem 16 quilômetros de perigo. Asfalto remendado, buracos, falta de acostamento, sinalização inadequada assustam quem depende da vicinal Danilo Gonzalez que liga as duas cidades. A circulação de veículos de passeio e de carga é bem intensa na região. Ivan mora há nove anos em um condomínio de chácaras à beira da estrada. Ele conta como é passar pela vicinal todos os dias. Vimos vários casos de pessoas com veículos danificados, pneus furados, estourados, até saindo da pista devido ao buraco e a pista tem algumas curvas, então saindo da pista, moto, caminhão, carro, enfim. Realmente está uma situação bem difícil para nós aqui. A trepidação dos veículos por conta dos remendos no asfalto e a falta de segurança na vicinal são outras preocupações dos moradores. A suspensão vai tudo embora, acaba com tudo. Então o carro pode ser velho, pode ser novo, que acaba tendo que ter oficina, porque estraga. Não temos assistência, porque não tem com quem se reclamar, porque danificou na estrada, mas lamentável vai procurar recurso aonde. Falta de iluminação, como todo mundo falou, acerca dos buracos. A estrada também é bastante utilizada por ciclistas e atletas de Marília. Mas é preciso ter muito cuidado. Sem um local adequado para praticar o esporte, eles dividem espaço com os veículos. Os acidentes são inevitáveis. Hoje houve um acidente muito grave com a ciclista de manhã e a gente não sabe ainda a causa, mas provavelmente é buraco. A gente vai desviar do buraco, o carro também desvia, você tem que dividir o espaço junto com o carro. E como ela estava sozinha, ninguém ficou sabendo a causa do acidente. Hoje de manhã teve um acidente gravíssimo. Qualquer buraco, qualquer desnível pode causar um acidente, pode causar uma avaria no nosso equipamento. E muitas vezes a gente fica sozinho para trás. Não tem como alguém vir buscar a gente, então fica muito difícil. Em 2017, o vereador Evandro Galetti participou de uma reunião na casa do Ivan. Moradores das chacras e do distrito de Avencas, proprietários rurais, ciclistas e atletas se uniram para pedirem ajuda ao vereador. Uma união de forças que resultou esse trabalho. O vereador Galetti veio aqui no caso como intercessor e levou o caso às autoridades. Nós fizemos os devidos caminhos, corretos caminhos, para poder chegar e almejar essa situação aqui, que hoje aqui estamos fazendo essa matéria. Um abaixo-assinado foi feito solicitando a aprovação de obra na Vicinal. Teve uma ótima adesão e a gente fez como o Evandro sempre costuma falar, que juntos somos mais fortes. Foi um trabalho de formiguinha. Pegamos a assinatura de um por um e conseguimos nosso objetivo. O empenho dos moradores foi grande. Boa parte das 1.500 assinaturas foi colhida aqui na padaria da Andréia e neste mercado no Jardim Flamingo. Foi colhida bastante a assinatura. A gente fez de tudo que a gente podia. Pedimos para todo mundo que viesse aqui de manhã, prestigiar a nossa padaria aqui. E nessa etapa aí, nesse novo rumo, que a gente agora vai ter a Vicinal, ciclovia, até mesmo porque os ciclistas, né, ele vem até aqui na panificadora e prestigiar nosso lanche. E até mesmo fica mais fácil para eles, né, fora de perigo com as ciclovias do lado agora que vai ser feita, né. A estrada está ruim pra caramba. Sempre tem os ciclistas que vêm aqui todo fim de semana. Tem o pessoal que vem fazer cooper também. E não tem segurança nenhuma, porque não tem acostamento, a pista é simples e com a ciclovia vai ser bom. Vai ser bom tanto para o nosso movimento como para o desenvolvimento da região aqui. O abaixo-assinado foi encaminhado a diversos órgãos do governo do estado pelo vereador Evandro Galetti. O pedido foi atendido e depois de 18 anos sem receber recap total, a Vicinal de Avencas vai passar por remodelação completa. O prefeito Daniel Alonso, que não mediu esforços com todo o seu secretariado, desde o começo estávamos aqui imbuídos para que conseguíssemos chegar onde chegamos hoje. Nosso muito obrigado ao prefeito Daniel, que nos ajudou com todas as formas, com o seu secretariado, não mediu esforços também, e também ao nosso governador João Dória. O edital de abertura da licitação para o fornecimento de material e mão de obra para os serviços de recapeamento, construção de acostamento, ciclovia, sinalização vertical e horizontal foi publicado no Diário Oficial de Marília em janeiro. As obras começam após o término do processo licitatório. O valor total é de mais de 6 milhões. 5,5 milhões foram conseguidos por convênio com o governo do estado. O restante vai ser pago pela prefeitura. A expectativa é que as obras comecem a partir de março. Para os usuários da Vicinal, a remodelação é o fim de um tormento que já dura anos. É um transtorno, né? Porque tem muitos buracos, às vezes a gente vai levar a criança no médico, pessoas idosas, então não é muito legal não. A gente estava realmente precisando muito. A gente depende muito da Vicinal. Graças a Deus, agora com o apoio do Evandro aí, do prefeito, a gente está obtendo e das nossas assinaturas, né? Que a gente escolheu aí quase 1.500 assinaturas, né? Vai facilitar muito a nossa vida. Muito bom para os moradores também de Avencas, que eles sofrem todos os dias aqui, que a gente presencia isso, e a gente que gosta do esporte, bicicleta, entendeu? Famílias vêm andar aqui. Vocês podem vir sábado e domingo, você vê famílias vêm andar aqui. O vereador Evandro Galetti lembra que a obra também vai ajudar o distrito de Avencas e os produtores da região. Vai favorecer toda uma classe de produtor rural, que tem suas escoações de produção agrícola. Avencas, um distrito, um polo, que tem hortifruti, tem as laranjas, tem a mandioca, tem a soja, tem várias culturas, né? Tem a pecuária de corte, de leite, e isso vai favorecer muito a nossa região. A Avencas hoje vai ser um cartão postal com essa vicinal que vai ser recapiada e com essa ciclovia. Nós não temos em Marília hoje uma opção de lazer. Essa pista é usada por muitos ciclistas com pista de prova, né? Por corredores que vêm aqui fazer suas provas todos os anos aqui, todas semanalmente. Então isso vem favorecer muito a nossa região. TV Câmara Informa